Música Conselho de Imprensa, Harukaona, Carta, Protesto, Rassoro, Notificação, Rússi, Penitelli, Bazarnal, Independente. Conselho de Imprensa Timor-Leste, Lússi, Conferência de Imprensa, Terça, Nen, declara posição, Carta, Contra, Macaça, Acto, Penitelli, Bazarruca, Notificação, Bazarnal, Independente, Tamba, Acto, Rússi, Penitelli, Tenta, Ato, Criminaliza, Produto, Jornalístico, Bazar, Publica, Ter Código, Ética, Jornalista, Nen. Lússi, Plenária, Rússi, Plenária Extraordinária, e a agenda importante é que a plenária discute, mas a notificação PNTL, Nen, para o colega jornalista na rua, o Jornal Diário Independente, Nen. Lússi, Plenária Nen é, Amí FREC, Toute 1, tem que haló, Conferência de Imprensa aída, Ode, atou, Conselho de Imprensa, na posição, e posição, nuébaca, amí, Conselho de Imprensa, Fiat, Catar, Sei Emos, Hanessan, posição, colega, Jornalista Círia, Hanessan, Associação Jornalista Cernet. Primeiro, o Conselho da Imprensa, a carregatou o protesto de Macás Tevez para o PNTL, de ralho de notificação para o colega jornalista na rua. Nota o protesto de Macás, também a referência de que sai a base da notificação, nem o Código Penal, a lei de comunicação social. E o assunto não é que sai foco da notificação, nem o conteúdo jornalístico. Também não é que eu não protesto, Macás, também não é que o Conselho da Imprensa considera essa tentativa de criminalizar o produto jornalístico. Não temos membro do Conselho da Imprensa, Espírito Dias Jiménez, considerado a atuação PNTL, nem a referência aos jornalistas, jornal independentes, a atuação da regra, nem a atuação da lei de comunicação social. A atuação não é que for notificação, nem a atuação da regra, nem a atuação da lei de comunicação social. Se não é jornalista, não é que a atividade jornalística, ou o produto jornalístico, nem a atuação da notificação, nem a lei de comunicação social. A atuação não é que a atividade jornalística, nem a atuação da lei de comunicação social. A oposição do Conselho de Imprensa do Comando Geral Penitelli A atura a notificação refere a só o Cefio Redação no jornalista Jornal Independente Não temos jornalista círia tenta a confirmação do Comando Geral Penitelli Relaciona o pedido do Conselho de Imprensa A Associação de Jornalistas Timor-Leste Hotel Peunian A atura a notificação de meve Penitelli se dá o que for resposta João Carlos David Gonçalves, Tchemen